E Nilson Nelis com o Denilson, show! Grande oinegue, meu parceirinho! Boa tarde, meu! Tudo bem? Tudo ótimo! Boa tarde, ouvintes do Band News FM, Fábio, uma ótima tarde. Começar falando rapidamente do que foi a noite ontem para o Corinthians. Uma noite importante, a gente tinha falado na parte da manhã sobre a importância do jogo do Corinthians à noite contra o Boca Juniors, independentemente de time reserva ou titular do Boca Juniors. E uma ressalva aqui que esse time reserva, a gente fala muito de elenco no futebol brasileiro, dos principais elencos, por exemplo, Palmeiras, Flamengo e o Atlético Mineiro, que acabou empatando também fora de casa, o gol do Hulk, enfim, jogando muita bola o Hulk. São 14 jogos nessa temporada, 14 gols. Impressionantes os números do Hulk. Mas enfim, e ontem o Boca, por exemplo, provou que não tem um elenco de qualidade, né? Muitas ausências ontem dos principais jogadores. E acabou fazendo um jogo muito abaixo do esperado, principalmente aos olhos dos torcedores do Boca Juniors. E o Corinthians, obviamente, desde o início, empolgado com o incentivo do torcedor. E parabéns à torcida do Corinthians pela festa de ontem, pelo incentivo com o time ontem. E realmente o Corinthians, com quatro minutos de jogo, acabou abrindo o placar. Fazer aqui uma irreverência ao Fagner, que é um jogador que quando entra e quando joga, faz muita diferença do lado direito, é um cara que dá muita opção para o sistema ofensivo. Ontem deu um belo passe para o Maicon, sendo a vóvula de escape, ou a surpresa dentro da área, marcando o gol. E aí, quando você marca um gol com quatro minutos, automaticamente você relaxa. Porque a leitura que eu estava tendo do jogo, era que o Corinthians, obviamente, se entregando muito, muita vontade. Jogo de libertadores, pegada. Chegando firme nos jogadores do Boca Juniors. E o Boca Juniors tentando esperar passar essa empolgação dos 10, 15, 20 minutos. Mas aí, quando o Corinthians consegue marcar um gol do Maicon, marca o gol do Maicon com quatro minutos, automaticamente você dá uma relaxada. Você começa a controlar um pouquinho mais o jogo. Até acho que o Corinthians recuou demais, tentando dar um pouco mais de campo para o Boca Juniors e tentar um contra-ataque. Eu acho que se tivesse continuado com a intensidade de começo de jogo, o Corinthians poderia ter vencido até por um placar melhor. No segundo tempo, o ritmo foi a mesma coisa. O Boca, no começo, tentou pressionar um pouquinho. Mas eu não lembro do caso ter tido ali uma participação muito mais efetiva. E hoje, a Band News FM transmite o jogo do Palmeiras, Emelec e Palmeiras, fora de casa. O Emelec, a gente está falando do grupo A, com o Deportivo Tátia, que venceu o Independiente Petroelho ontem por 2x1. Então, está na segunda colocação desse grupo A. E o Emelec com dois pontos, né? Então, assim, provavelmente a classificação desse grupo vai se definindo com o Palmeiras, mesmo com o time reserva. É um time muito bom. A gente, mais uma vez, estudando e vendo o possível time do jogo de hoje, inicial do jogo de hoje, porque os principais estão no banco de reserva, pelo menos na prévia, estarão no banco de reserva. Mas você tem um Atuesta, o Scarpo, você tem um Veron, ou até o Wesley, Navarro, artilheiro dessa equipe na Libertadores, um Jorge pelo lado esquerdo, o Mike do lado direito, que toda hora está jogando. Então, assim, um time muito... O Gabriel Menino no meio de campo. Então, um time muito competitivo para enfrentar o Emelec hoje, às 9 horas da noite. A Band News FM vai estar transmitindo esse jogo. Eu vou estar nos comentários. Então, uma expectativa interessante, porque o Palmeiras... O Galo já tem uma situação mais delicada, se a gente falar em classificação geral, que é o que os times buscam para ter uma vantagem de decidir os jogos em casa, decidirem os jogos em casa. Mas o Flamengo e o Palmeiras estão bem nessa luta pela melhor campanha. O Palmeiras é o líder desse grupo A com 6 pontos. Entra em campo hoje com a possibilidade de conquistar mais 3 pontos e ficar mais confortável no grupo e também na Libertadores, Fabio. Muito bem. Só dois destaques. Você citou o Galo. Ontem empatou com o Independiente Del Valle fora de casa. 1x1. Bragantino perdeu do Estudiantes 2x0 também fora de casa. E o Atlético Paranaense perdeu do Libertar fora de casa também. 1x0. E a gente tem que fazer um registro negativo. Aquele babaca, idiota, torcedor que ontem imitou macaco em um ato absolutamente racista, foi solto hoje. Pagou fiança de 3 mil reais. Idiota, babaca e, acima de tudo, racista e criminoso. Foi solto depois pagar fiança hoje de 3 mil reais. Dois pontos, Fabio. Primeiro, parabenizar os policiais e as pessoas que ajudaram, obviamente, com a imagem. Levaram a imagem para os responsáveis lá da segurança do Corinthians e rapidamente identificaram, que não estava difícil de identificar. E, felizmente, para ele a polícia pegou ele, porque poderia ter acontecido algo pior. Fora de casa, a gente sabe que existe uma violência muito grande dentro dos estádios e você fazer uma provocação dela. Uma provocação, não sei nem como falar isso, que é um assunto tão desconfortável. Pelo menos, para mim, é um assunto tão desconfortável. Mas, enfim, a polícia agiu rápido, mas hoje ele já pagou a fiança. Você falou aí 3 mil reais e está liberado. Parece, não sei se é por parte do Corinthians, mas vão fazer um pedido a Comembol para que ele não entre mais nos estádios de futebol. Então, infelizmente, a gente volta a falar da questão da impunidade. Porque se você tem uma lei, uma pena mais flexível. Agora, se você tem uma pena dura, uma pena rígida, fica ali o cara seis meses preso. Faz isso o cara. Pelo menos ele passou vergonha, porque mostraram o rosto dele. Pelo menos ele passou vergonha. Mas, mais um assunto delicado. Diga ao Ineg. Você ficou com a impressão de que era um? Fábio, você ficou com a impressão de que era um? Tem um que é explícito o movimento. Mas a impressão que eu fiquei é de que era mais de um. Possivelmente. Eu não sei se eu estou enganado, mas vendo a imagem, dá a impressão que tem ali uma consertação, sabe? Os caras estão fazendo um movimento onde aquele se destacou mais. E o ponto do Denilson é fundamental, né? Não adianta nada. Agora ele paga a fiança, sai e vai responder em liberdade. Sabe-se lá o que vai acontecer. Mas, pelo menos, você tem o constrangimento. Pelo menos isso está virando um problema. Está virando uma questão. Acho que vai amadurecer a sociedade para esses camaradas serem punidos de verdade. Até, o Ineg, até uma hora ou duas horas, enfim, o Boca Juno tinha se manifestado ainda nas redes sociais, né? O Corinthians já tinha, obviamente, se manifestado nas redes sociais do clube. E o Boca Juno se manifestou nas redes sociais através do Twitter, falando sobre o ato do torcedor do seu time e que vai tomar todas as medidas cabíveis, né? Para que esse sujeito não entre mais nos estádios. Tomara que isso aconteça. Recentemente, o Fábio pode me ajudar, recentemente a gente viu também um torcedor, não vou ser injusto aqui, não vou lembrar o nome do time, mas foi recente, com a casca de banana, jogando banana no torcedor do Fortaleza ou algo assim parecido. Isso foi agora também, não tem nem um mês, isso tem um pouco tempo. Então a gente tem que falar, infelizmente, volta a falar sendo repetitivo, um assunto desconfortável para mim, mas é importante a gente estar falando todas as horas para que a gente tente mudar um pouco dessa situação criminosa. Foi torcedor do River Plate, Bruno Camarão está dizendo aqui que foi torcedor do River Plate nessa oportunidade. Obrigado, Camarão. É isso, né? A noite nós estamos aí, Emelec e Palmeiras. Valeu. Valeu, um abraço. Valeu, Ineg. Um abraço, Ineg, com o Denilson Show. Um abraço. Valeu, amanhã a gente conversa.